Olá, amores e amoras, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Bridget, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte. E hoje eu tô aqui pra fazer junto com vocês a tabela simples de cores desta caixa aqui, ó. É uma caixa de aquarela da Sennelier. E a tabela simples que eu faço, quem acompanha o estúdio sabe que toda vez que eu tenho lápis de cor, uma caixa nova de lápis de cor de aquarela, ou de qualquer outra, tá de cabeça pra baixo? Não. Ou de qualquer outra tinta, eu faço essa tabela pra ver como é que a tinta se comporta no meio natural dela, que no caso é o papel específico pra aquarela. Essa aqui é de outro estojo, acho que tá ruim a luz, né? Pronto. Isso aqui é um estojo que eu tirei as cores, é um estojo da Pebeu, acho que é o nome que se fala assim, eu tirei porque eu não sou fã da aquarela da Pebeu. Eu tirei e botei outras marcas aqui dentro. E agora eu já cortei o meu papel pra aquarela. A caixa, ela é bem bonita por dentro, ela é preta, mas ela é assim, ela só tem duas divisões, diferentemente dessa aqui da Pebeu que tem, ó. Quando a gente abre, ela tem três divisões. Ai, não dá pra ver, gente. Que isso? Deixa eu ver se apagando aqui vocês veem. Não, continuam assim. Aqui, ó. Tá vendo? Ela tem três divisões, né? Essa aqui, a marca é muito melhor, não tem comparação, mas ela só tem duas divisões, tá? E isso aqui é igual, tá? Quando a gente abre, ela fica assim, né? Ela tem essas divisões menores. E aqui já vieram as cores, mas num plástico, né? Impressas no plástico. Eu vou deixar essa caixa original, porque vocês sabem que eu modifico essa parte de dentro, né? Eu coloco mais cores, porque dá pra colocar. Isso aqui vocês podem ver na minha... nos meus outros vídeos de aquarela, tá? Então, eu mostro como modificar a caixa de forma que ela fique... assim, ó. Ui! Isso aqui sai, tá? E a gente pode aproveitar o fundo também, se quiser. É, se precisar de espaço pra aquarela. Mas as minhas aquarelas, elas são assim, ó. Tá vendo? Então, eu coloco essa... Isso aqui é pan, o nome disso é caixinha, né? Caixas maiores e caixas menores, tá? De acordo com a quantidade das cores que eu uso, tá? Então, eu modifico a minha caixa, que é pra caber mais cores. Mas eu não vou fazer isso, por enquanto, nesta caixa aqui, porque não tem necessidade, né? Tá? Eu vou, então, fazer as cores que estão aqui, né? Porque no plástico, o comportamento é diferente do papel, tá bom? Além dessa, tem várias outras caixas também, eu já mostrei aí em alguns vídeos e tudo. Essa caixa aqui foi também uma das últimas e eu também modifiquei essa caixa, mas eu acho que eu cheguei a mostrar pra vocês em algum vídeo, tá? Aqui tá a tabela de cores e eu modifiquei. Então, ela ficou assim, ó, tá? Isso aqui eu botei guache, guache branco, ó, tá? O resto é tudo aquarela, tá? Aqui ainda falta, ainda tem lugar pra umazinha aqui, ó, tá vendo? Tá? Então, vamos ver como é que as cores se comportam em seu ambiente natural, que é o papel pra aquarela, as cores da Senelier. Vamos lá? Bom, vamos lá. Então, antes da gente começar a fazer a tabela, vamos analisar a caixa. A caixa me diz que ela é da marca Senelier e que é uma marca francesa, tá escrito aqui, French Artists Watercolor. O Artist também me diz que ela é uma caixa de cores profissional, tá? Então, às vezes ele escreve em artista, às vezes escreve em profissional diretamente, tá? Aqui diz que é Honey Based, ou seja, a base de mel. Por que que é a base de mel? Porque eles colocam mais mel na mistura, pra fazer com que as cores durem mais ao longo do tempo, sem perder a luminosidade. Essa é uma das características da Senelier. Outra característica muito importante da Senelier é que ela é, ó, onde é que está aqui? Em algum lugar que eu li, Made in Man, é feita na França, realmente, porque muitas, às vezes, elas são de um país, mas são produzidas em outro. Mas tem uma coisa que eu li aqui que me interessou muito, que é o seguinte, ela é feita artesanalmente. Eu não sei onde é que eu li isso. Tá aqui, ó, uma fabricação francesa artesanal, tá? Aqui vem em algumas línguas. Então, aqui na parte de inglês, né? Made in France, using traditional methods and the paint is all that, né? Tá? Então, ela é uma caixa, são tintas feitas artesanalmente, tá? Então, isso aqui é bem interessante, é por isso que eu gosto tanto, assim, da Senelier. Pra mim, a Senelier é uma das melhores tintas que existem. E profissional, a caixa é pequena, mas ela é profissional, então ela é bem legal, tá? E agora a gente, finalmente, abre a caixa e aí eu já tinha mostrado pra vocês como é que ela é, bonitinha, né? Assim, tem um ferrinho aqui pra gente segurar, se quiser. Quando a gente abre, como eu falei, ela tem apenas dois espaços, em contrapartida àquela outra que eu tenho, que eu mostrei, ela tem três, e essa parte é sempre igual a todas, e aqui a gente tem as cores. Eu não vou destruir a minha caixa pra botar mais, porque por enquanto ela vai ficar aqui, eu não vou tocar nessas cores. Vou só fazer a demonstração delas aqui no nosso papel de aquarela, tá bom? Então, eu tenho seis cores em cima, seis cores embaixo, eu vou dividir esse papel em seis partes, tá? Ah, isso aqui vocês já me viram fazer, eu vou fazer rapidamente, vou acelerar o vídeo, pra gente não perder tempo com uma coisa assim, que vocês já sabem como é que faz. Então, vamos lá. Eu vou me guiar aqui pela base, né, já que eu tenho uma base de corte. Pronto, não precisa ser exatamente aqui medido tudo certinho, tá? Vocês viram que eu usei um marcador permanente, ou seja, quando eu pintar ele não vai borrar, que é esse o meu objetivo, né, não borrar. Ah, e agora eu vou escrever as cores antes de pintar, porque escrevendo as cores com um marcador permanente, eu tenho ideia do quanto as cores, do quanto a tinta vai cobrir isso aqui, conforme eu fiz nesse outro aqui, ó, tá vendo? Eu primeiro escrevi as cores e depois é que eu pintei, tá? Eu começo com a cor mais ou menos pura e depois eu vou diluindo na água, né, e pra ter uma ideia da tonalidade, né, com bastante pigmento, depois com água, 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 mais água, até chegar aqui, tá? Então, a minha outra caixa lá é assim, e eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou escrever copiando as cores que estão escritas aqui. Vamos lá. Pronto. Uma outra coisa muito interessante que a gente também observa na caixa é que aqui tá escrito assim, Color Palette of the Impressionists, ou seja, eles aqui colocaram as cores que os impressionistas usavam, costumavam usar pra aquelas pinturas maravilhosas. Monet, por exemplo, era impressionista, eu adoro Monet. Então, ele usava mais ou menos essa paleta de cores aqui pra fazer aquelas obras de arte, aquilo maravilhosas que ele fazia, tá bom? Então, às vezes as caixas, não só da CNLE, mas de outras empresas, elas vêm aqui com essa dica, né, aqui são cores de impressionismo, né, às vezes eles colocam cores de verão, cores do outono, né, então a gente às vezes pode escolher também por esse tema. E eu vou usar aqui esse pincel, que é um pincel de viagem, ele é muito bom porque ele não amassa as cerdas, mas é um travel brush, e pode ser que mais à frente já tenha aqui no Brasil, tá? Eu comprei esse aqui no Porto, e ele é assim, tá? Então, vamos lá, eu vou molhar o meu pincel, e vou começar com o Lemon Yellow. Lemon Yellow, como é que é? Pego aqui um pouquinho. Venho aqui com ele puro, é uma cor bem vibrante, né? E aqui eu já dou uma aguada nele. Ele é vibrante, mas ele cobre bem, tá vendo? Ele cobre, mas ele não perde a transparência, mas ele tem um poder de cobertura bom. Então, lavo bem o meu pincel. Vamos ao French Vermilion. Também deve ser uma cor, ah, uma cor muito forte. Tá vendo? Aí a gente aqui, aqui eu deixo juntar assim um pouquinho, né, que é pra cor ficar mais forte. Lavo um pouco o meu pincel, e diluo, né? Então, esse aqui eu já sei que também é uma cor bastante transparente. Olha só. Com relação a essa, tá? Não sei se você consegue, é o máximo que eu consigo aproximar, gente. Tá vendo? Ele aqui, o amarelo, ele cobre mais do que o vermelho, tá? E essa cor aqui, ela é bem mais transparente. Tradicionalmente, ela é mais transparente. Vamos ver o Alisa In, Alisa In Crimson. Também é uma cor linda. Essa caixa só tem cor linda, olha só. Agora eu molho um pouquinho o pincel, porque eu preciso de água, e molho mais um pouco. Carmine. Vamos ver o Carmin, como é que ele se... como é que ele se apresenta. E são cores maravilhosas. Essa tinta é muito maravilhosa, porque ela tem muito mel. Então, é uma suavidade pintar com isso. Por isso que eu tô dizendo, eu vou guardar esse estojo um pouco mais, quando eu tiver coisas assim, mais profissas pra fazer, né? Lindo, lindo. Absolutamente lindo. Vamos ver o Dioxazine Purple. Ele é bem escuro. Nossa senhora. Ele é purple, tá, gente? Parece que ele é azul, mas não é não. Ele realmente, ó. Aqui dá pra você ver que ele é purple. Ele tem um poder de cobertura bem grande. Eu quase não consigo ler o nome dele. Eu já vou aproximar. Aproximar não. Levar até aí o papel aqui em cima pra vocês verem. Agora é Ultramarine Deep, que é o azul ultramar, né? Escuro. Então, vamos lá. Assim. Um pouquinho de água. Né? Comportou-se normal. Nenhuma... Não tem muito a acrescentar sobre essa cor. É uma cor linda, né? Mas, gente, se vocês soubessem como é gostoso pegar essa cor aqui do estojo, porque a tinta é maravilhosa. Esse daqui é o azul ftalo. É como se fosse quase um turquesa escuro, né? Deixa eu botar aqui um pouquinho de água. Levar pra cima. Tá? Então, ele é assim. Lindo. Vamos ver. Forest Green. Que é um verde mais escuro, creio eu. Forest Green. É muito bonito. Vamos ver se ele se transformaria num verde esmeralda. Porque, às vezes, as empresas, elas colocam outros nomes que a gente conhece como verde esmeralda, por exemplo. Esse aqui não é bem um verde esmeralda, mas ele é muito parecido. Mas não é bem, bem esmeralda, não. Ele também tem um pouco de transparência. Agora, o Green Light. Quer dizer, o verde claro. Lindo também. Muito belo. Ele tem bastante de amarelo, né? Belíssimo. Bem transparente. Ele dá um frescor à pintura, né? Agora, Burnt Sienna. Muito lindo. Pains Gray, que eu admiro sempre as caixas que vêm com essa cor. Pains Gray, pra eu não ter que fazer, né? Eu uso muito essa cor. Eu uso muito em misturas. E o Warm Sipia. É a última. Pronto. Aqui estão as cores, exatamente como eu achei que elas iam se comportar. Agora, eu espero secar e coloco junto com a minha caixa. Esse Burnt Sienna aqui é muito lindo. É muito difícil achar um Burnt Sienna, né? Um Sienna queimada, assim, bonito igual a esse. E ele é bem transparente também no final, né? O Warm Sipia, né? O Sépia. Eu pensei que se comportasse de outra forma. Não me satisfez muito, mas tá bom. Mas as cores são lindas. Olha só. Esse aqui não é bem esmeralda, tá vendo? Não é uma esmeralda, mas ele é muito lindo. Cores lindas. E aí a gente vê a diferença quando a gente começa a pintar. A gente normalmente compra as tintas mais baratas, que são as tintas nível estudante, né? Mas quando você pega uma linha, assim, profissional, você vê que a diferença é muito grande. Então, sempre que você puder, sempre que as suas tintas de estudante acabarem, troque por uma tinta da próxima vez que você for comprar. Uma tinta profissional. Porque a diferença, gente, é muito, muito grande, tá? E essas aqui da CNLE, a base de mel, elas são incríveis. São maravilhosas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. A caixa também tem uma... Ela é anatômica. É a caixa tradicional, né? Essas caixinhas aqui são muito vistas, né? Em aquarelas. Então, gente, amei as cores. Olha só, essa Dioxazine está quase seca aqui. Olha como é que ela é. Linda, 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 linda. Linda, maravilhosa. Maravilhosa. Tá? Então, como vocês puderem, né? Quem tem tinta de estudante, beleza. Continua usando. Quando acabar, tenta comprar uma profissional. Porque ela é mais cara, sim, mas vale a pena. Porque a diferença é legal, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá o joinha. Porque é para o vídeo subir e mais pessoas poderem ver, né? Tá bom? Compartilha também nas suas redes sociais. Não custa nada você ajudar o Estúdio Bridget a subir um pouquinho na rede, né? E é isso. Tá bom? Então, obrigada. Tem os links aqui embaixo do vídeo também. Dá uma olhadinha nos links que são bem interessantes. Fique por dentro de tudo que acontece no estúdio. Porque muitas coisas acontecem. E se você não estiver inscrito nas coisas aqui embaixo, você não sabe. Tá bom? Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.